O Minas pode aproveitar Tentou queimar pro gol Na saída ali Schaefer metendo ali Pedro perdeu e agora a garagem tá aberta Vamos ver se aproveita o Minas Tentando a bola longa ali Deu certo Olha a chance, tá pegando Ajeitou pro gol, tá pegando ali o Murilo Impressionante Essa bola não entrou De novo, outro ângulo Fernando correu Vai Fernando Tem, hein Atenção, olha a chance Lá vai ele, correu, bateu Tocou Tocou na trave As pernas da trave estão balançando Agora no sul do país Veja só, veja só Tá bem o Barbosa Girando o corpo Rabiscando bem o Rony Agora são os segundos Vamos ver Carlos Barbosa querendo Essa bola aí Vai passando rapidamente Como a gente já viu aqui Olha aí o contra-ataque Tá se desenhando Aquele jeito É caprichar, é caprichar, é caprichar Goool Alex Abre o lacre do Carlos Barbosa Pode queimar pro gol A bola vai chegando no canto Que isso? A bola do Penderson Vem de novo a equipe do Carlos Barbosa Fernando Dá a bola do outro lado Agora entrou Goool Richard É o nome dele Para abrir o Acre Do Minas Calcanhar foi legal Pro Pedro Rey Vai sobrar pro Richard Teve desvio no meio do caminho Teve desvio no meio do caminho Ali Viva o lance O Schaefer Se meter por dentro É a chance Que defesa A bola do